Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a transmissão do cargo de ministro das comunicações. Quem assume a pasta é o deputado federal licenciado André Figueiredo. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos para compor a mesa de honra, Sua Excelência e Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. A CIDADE NO BRASIL 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 que hoje torna-se ministro e que certamente vai assumir os desafios que a presidenta Dilma orientou para esta pasta tão importante, como eu disse aqui várias vezes nesse auditório, portadora de futuro, uma pasta que merece, com certeza, a atenção de todos nós, do ponto de vista da estratégia, não apenas de comunicação, no sentido mais tradicional da palavra, mas para o sentido mais moderno da palavra comunicação, que é a integração de plataformas de dados e de conteúdo de mídia em diversos níveis de transmissão e armazenamento, e que, a partir dessa estratégia, possa se consolidar um projeto nacional de comunicação que tenha como horizonte a consolidação da radiodifusão de qualidade privada, pública, educativa, comunitária, a consolidação de um projeto de banda larga para todo o país, fazer chegar para todo o Brasil, para todos os brasileiros, o acesso à internet com qualidade e custo razoável, a questão da inclusão digital, que é um projeto fundamental, que passa pela banda larga, mas também passa por mecanismos de acesso e integração comunitária, da inclusão aos meios de comunicação digitais, a questão da infraestrutura, que é fundamental para assegurar todos esses direitos. Vivemos uma época em que o Brasil vai caminhar para o fim da TV analógica e a inclusão na TV digital de maneira plena para todos os brasileiros, uma era em que as plataformas de negócios e serviços se digitalizam rapidamente e precisamos ter a ambição de que o Brasil seja um dos países de ponta, não apenas para viabilizar a sua estratégia do ponto de vista de comunicação, mas também para se apropriar de grande parte da riqueza que circula nessas novas plataformas tecnológicas e que são fundamentais para gerar emprego, renda e tributos para o povo brasileiro. Obviamente, para mim, que passei apenas nove meses nesse Ministério, é, digamos, um sentimento, ao mesmo tempo, de satisfação por estar assumindo um novo desafio, mas também uma certa tristeza por não poder ter cumprido todos os objetivos que tivemos à frente dessa pasta. Mas eu não tenho dúvida que o André Figueiredo vai se sair, inclusive, melhor do que nós, no sentido de ampliar o debate com toda a sociedade e construir novas estratégias para o Ministério das Comunicações. Fortalecendo os Correios como empresa fundamental para o povo brasileiro, fortalecendo a Anatel e fortalecendo também a Telebrás. Quero agradecer a todos os servidores e servidoras desta Casa, que são pessoas extremamente profissionais e de grande qualidade e que prestaram total apoio ao nosso trabalho aqui. Quero agradecer a toda a equipe que veio comigo para cá me apoiar politicamente e também na parte profissional da gestão ministerial. E quero desejar ao André Figueiredo todo o sucesso do mundo e coloco à disposição a minha humilde contribuição na Secretaria de Governo para que ele possa alcançar aqui as metas que a presidenta Dilma fixou para o Ministério das Comunicações, para uma política nacional de comunicações no nosso país. Parabéns, André. Conte comigo para o que der e vier. O ministro André Figueiredo pede para que tome assento à mesa, representando todos os senadores, o senador Talmário Mota. Senhoras e senhores, convido a todos agora para, em vídeo, acompanhar e conhecer um pouco do perfil do novo ministro. André Figueiredo presidiu o Sindicato dos Economistas do Ceará, foi subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado e secretário do Esporte e Juventude, onde implementou ações para a moralização do esporte local, com medidas como a reativação do Conselho Estadual do Desporto e criou uma série de programas de incentivo ao esporte. André também ocupou o cargo de secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego entre 2007 a 2010, onde atuou ativamente pela promoção do primeiro emprego e pela inclusão digna dos jovens no mercado de trabalho, com ações concretizadas pelo pró-jovem trabalhador, consórcios sociais da juventude, promoção da lei da aprendizagem e implantação das estações trabalho. André teve forte papel no diálogo entre sindicatos patronais e de trabalhadores, além de promover a constante valorização dos servidores. Com vasta atuação legislativa, o deputado federal André Figueiredo foi relator da medida provisória 238, de 2005, que criou a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o primeiro Programa Nacional de Inclusão de Jovens, pró-jovem. Foi também o relator da medida provisória 529, de 2011, que, ao modificar a legislação vigente, incentivou a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Além disso, André Figueiredo foi relator da medida provisória 529, de 2011, onde, por meio dos microempreendedores individuais, milhares de brasileiros saíram da informalidade e se beneficiaram com a inclusão social. Eleito líder da bancada pedetista na Câmara por três vezes, o cearense liderou a aprovação do Plano Nacional de Educação, que garantiu 10% do PIB para a educação, e foi relator da Lei dos Royalties do Pré-Sal, sendo aprovado o texto de sua autoria, que garante a destinação de mais de 300 bilhões de reais para a educação e a saúde nos próximos 10 anos. Este é André Peixoto Figueiredo Lima, Ministro de Estado das Comunicações. Neste momento, portanto, senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor, Ministro de Estado das Comunicações, Deputado Federal André Figueiredo. Bem, muito boa tarde, minhas amigas, amigos de todo o Brasil, e meu querido Ceará, que aqui se fazem presentes. Quero saudar aqui meu antecessor, e que é um grande exemplo de homem público, e que, com certeza, lhe aperrearei muito, ministro Ricardo Berzuini, na Secretaria de Governo. A PRE é um termo que a gente usa bem lá no Ceará. Meu caro governador Camilo Santana, que nos dá a honra aqui de estar presente, meu caro amigo e correligionário, é bom falar correligionário para o nosso prefeito Roberto Claudio, meu caro amigo, deputado federal e líder do PDT na Câmara, deputado Afonso Mota, vou tentar ver aqui os colegas do PDT que aqui se fazem presentes, Dagoberto, meu amigo Everton Rocha, via Flávia Moraes, não, deixa eu ver aqui quem, subtenente Gonzaga, Xerini, minha querida amiga Rosângela, Damião, que está ali, não vi a vice-governadora, Damião, está aí também, nossa vice? Nossa vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. Quero saudar todos os deputados federais dos outros partidos aqui, peço perdão por não nominá-los, mas na figura do líder do PT, deputado Cibá Machado. Quero saudar os deputados federais cearenses na figura do nosso coordenador regional, coordenador estadual, deputado José Ayrton, e os ex-deputados na figura sempre desse combativo e exemplo de homem público cearense, deputado senador Mauro Benevides, a quem, inclusive, peço uma salva de palmas. Saudar meus colegas de ministério, Aldo Rebelo, ministro da Defesa, meu caro presidente Henrique Eduardo Alves, que eu tive a honra de tê-lo como presidente da Câmara na época de um projeto que aqui foi mencionado, muito importante para o Brasil, que era dos royalties, João Branche, ministro interino da cultura, senador Telmário aqui, representando aqui os senadores, em nome dele, saudar todos os senadores do nosso partido. E quero fazer uma saudação especial a dois colegas de PDT, dois amigos de muita luta, que conviveram com o Brizola e que hoje são, digamos assim, os guiadores desse nosso comboio, que é o presidente Carlos Lupe, esse grande amigo e que tem feito um trabalho de engrandecimento do nosso partido, e do nosso secretário-geral, e até mais cedo, ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que nos dá a honra aqui, ele que é esse outro grande exemplo de homem público que o PDT tem no país. Quero saudar, sei que tem vários amigos prefeitos do Estado do Ceará, e que eu peço perdão por não nominá-los, mas saibam que estou extremamente grato pela presença. Temos vários vereadores, e aí quero nominar um especial, que é o vereador Iraguaçu Teixeira, que é o vereador mais longevo lá da nossa querida Câmara Municipal de Fortaleza. Muito obrigado, Iraguaçu, aqui presente. Quero saudar aqui minha família, na figura da minha esposa, da Camila, da minha filha, da Bia, e da minha sogra. Quero saudar a sogra, não é, dona Glaucia? Saudar, lógico. Tem que dar sorte. Então, quero aqui, acima de tudo, dizer, primeiro, fico extremamente feliz, e claro, perdão, mas principalmente no Ministério, ministro Berzuini, como a presidenta Dilma sempre fala, saudar toda a imprensa, a figura dos jornalistas aqui presentes, dos fotógrafos e cinegrafistas, que nós teremos de conviver, e também temos muitas lutas, afinal, Ministério das Comunicações, vocês fazem parte da história desse Ministério. E saudar, finalmente, os servidores aqui da casa, os servidores diretos, Ministérios das Comunicações, os que fazem os Correios, os que fazem a Telebrás, e os que fazem a Anatel. Enfim, a todos os amigos e amigas que aqui vieram e que nos confiam bastante essa missão, que eu tenho absoluta convicção que, apesar de árdua, será gratificante para nós darmos uma contribuição, onde o PDT já passou, inclusive, no primeiro governo do presidente Lula, ainda quando o Brizola estava vivo, o meu amigo, o deputado Mírio Teixeira, foi ministro das Comunicações, então, é uma pasta que não é estranha ao nosso partido, inclusive, tendo deixado marcas importantes, ainda em 2003, foi criado o Sistema Brasileiro de TV Digital, bem como o aperfeiçoamento do GESAC, que virou um importante instrumento de inclusão digital, deixando aquele modelo anterior essencialmente burocrático, para virar, claro, um meio de inclusão, através da criação de várias antenas que possibilitam o acesso à internet em vários locais mais distantes do país, que nós temos que aperfeiçoar por conta de seu elevado custo. Quando a presidenta Dilma chamou o PDT, e aí quero fazer uma citação política, não é, presidente Lupe, que nós, eu tive a oportunidade de ser líder da bancada do PDT até a semana passada, com muita honra, delegada pelos meus companheiros de partido, nós sempre tivemos uma visão de que precisaríamos contribuir para o governo da presidenta Dilma sem necessariamente ter que concordar com tudo. E sempre fizemos de uma maneira muito franca. Sempre fizemos, inclusive no projeto dos royalties, ainda na legislatura passada, na perspectiva de não de ser absolutamente contra. A senadora Fátima sabe bem disso, que estava lá nessa luta com a gente, e que nós conseguimos. A presidenta, e aí eu aprendi a admirá-la bastante, é uma pessoa que tem posicionamentos e que, quando nós apresentemos uma fundamentação sólida, certamente ideias são incorporadas no seu ideário. E nós fizemos isso em alguns momentos de tensionamento, e é evidentemente que muitos colegas da imprensa nos questionam se nós tínhamos nos declarado independentes porque estávamos aceitando entrar no Ministério. Nós temos absoluta convicção de que a nossa entrada no Ministério, e aí fica muito claro, pelas reiteradas vezes que tanto o presidente Carlos Lupe, quanto cada um de nós, bancada da Câmara e do Senado, nós não estamos fazendo por barganha de cargos. Nós estamos fazendo acima de tudo porque nós acreditamos que precisamos tirar o Brasil dessa crise política, precisamos ajudar o Brasil a sair dessa crise econômica que retroalimenta a crise política, e o PDT não pode se furtar esse papel. A presidenta foi muito enfática em dizer que fazia questão da participação do PDT no Ministério, não necessariamente na minha figura. Sabemos muito bem, por exemplo, que tinha outra pessoa extremamente capacitada para o cargo, o deputado Everton Rocha, certo? Então, o PDT teria alguns nomes e a presidenta, claro, nesse momento fez a opção, juntamente com a equipe ministerial, de ter um perfil para o Ministério das Comunicações. E diga-se passagem, é uma responsabilidade muito grande, porque esse ministério tem uma importância histórica e uma importância estratégica na conjuntura nacional e internacional. O Brasil é um exemplo de TV aberta, o Brasil é um exemplo de, digamos assim, onde a iniciativa privada, e aí quero saudar todos que fazem a aberta, onde hoje nós estaremos na abertura do Congresso, junto com a presidenta Dilma, nós temos uma responsabilidade muito grande de cada vez mais tirar alguns gargalos que ainda travam, eliminar algumas situações que podem trazer dificuldade no curto prazo. E, conversando com o ministro Bezuini, nós tivemos, nós temos hoje dois, digamos assim, duas situações de curtíssimo prazo que precisamos dialogar com os setores. A migração das rádios AM, se dá outorga de AM para FM. E nós queremos, e eu já, mais uma vez, quero reiterar que farei isso à noite, deleguei à nossa equipe, prioridade máxima para que possamos encontrar uma tarifa justa para essa mudança de sinal. Certo? Então, nós temos essa clareza da importância. Da mesma forma, nós temos aí o Brasil migrando do sistema analógico para o sistema de TV digital. Também sabemos que existem algumas dificuldades que queremos abrir o debate para que possamos encontrar soluções e não fazer com que, de repente, brasileiros ou algumas cidades por inteiro acabem ficando sem o sinal de TV analógica por conta da migração para digital, sem ter pelo menos 93% dos domicílios com esse sinal. Temos outras situações onde queremos, claro, ampliar. A inclusão digital tem que ser a prioridade. Aliás, a presidenta Dilma deixou isso muito claro. Nós temos que ampliar, através do Plano Nacional de Banda Larga, o acesso de milhões de brasileiros, especialmente nas regiões mais longínquas. E aí eu digo que o interior do meu Ceará ainda tem muitas dificuldades e, se formos para o interior de todo o Nordeste, para a região Amazônica, para o Oeste do Brasil, nós vamos ter uma dificuldade muito grande que talvez se encontre em menor escala nas regiões Sul e Sudeste, principalmente de São Paulo para baixo. Mas não podemos nos furtar a tornar o Brasil menos desigual em relação à inclusão digital. Não podemos fazer com que o piauiense, lá do sul do Piauí, possa estar menos incluído do que um paranaense, um gaúcho, um catarinense, que está numa situação de cidades mais desenvolvidas. A presidenta Dilma tem a absoluta convicção de que nós precisamos fazer, com muita celeridade, esse, vou dizer, nivelamento, que seria muita ousadia, mas, pelo menos, a construção de uma política que seja mais igualitária. Nós estaremos trabalhando, sim, junto com todos os atores. Não queremos aqui nos furtar em hipótese nenhuma de ter um profundo diálogo, que, aliás, mais uma vez, a presidenta ontem foi o norte do pronunciamento dela. Que todos nós, ministros, possamos dialogar com o Parlamento, que possamos dialogar com os movimentos sociais, com a sociedade civil como um todo e com aqueles atores que estão diretamente relacionados à nossa pasta. Todos os segmentos serão ouvidos, nós entraremos num contínuo debate. Afinal, a vida da gente, eu tive, quando estava ajudando o nosso ministro, então ministro Lupe, à frente do Programa Nacional de Aprendizagem Profissional, nós temos que nos reconhecer, sim, como eternos aprendizes. Essa é a nossa ideia de construir, aqui dentro do Ministério das Comunicações, essa política que seja inclusiva. e, claro, vamos, a gente que tem também, se não nesse atual exercício, mas temos a responsabilidade de construir leis mais justas, vamos buscar o diálogo para que nós possamos aperfeiçoar todo o arcabouço legislativo que envolve as telecomunicações no Brasil. A nossa Lei Geral de Telecomunicações é de 1997. Sei bem que o ministro Berzuini criou um grupo de trabalho, queremos discutir com esse grupo, queremos envolver todos os segmentos. estaremos sempre abertos aqui para que nós possamos colocar as marcas de quem tanto sonhou com o Brasil mais justo e que não está mais conosco, pelo menos fisicamente, que foi o nosso sempre saudoso líder, Leonel Brizola. Estaremos sempre construindo uma política de um Brasil mais inclusivo. E, nesse momento, onde nós temos aqui a responsabilidade de construir esse Brasil, de ajudar a construir esse Brasil, quero nos colocar, mais uma vez, completamente à disposição de todos os senhores e senhoras. Todos aqueles que querem dar sua contribuição para que a gente consiga tornar um Brasil mais justo, claro, sempre serão muito bem-vindos no Ministério das Comunicações. A cada um de vocês que tem uma caminhada mais longa do que a minha aqui, peço, com muita humildade, ajuda para que a gente possa, num curto espaço de tempo, realmente, vou dizer aqui, pavimentar essa grande estrada que leva à inclusão de milhões de brasileiros e que nós sejamos sempre ousados. Que o Brasil seja sempre um exemplo para o mundo, que já é na questão da hospitalidade do seu povo, que já é na questão da inquietude e da ousadia que caracteriza os brasileiros. E digo que nós, cearenses, somos acostumados a tirar leite de pedra. Então, podem ter certeza que não vamos nos esconder sobre a, digamos, sobre a desculpa de que o Brasil vive dificuldades econômicas para não buscarmos a ousadia de construir essa política com muita convicção e com muita parceria. A todos vocês, muito obrigado. Início de uma longa caminhada e ficaremos juntos. Senhoras e senhores, mais uma vez, em nome do senhor ministro, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta solenidade de transmissão de cargo. Solicitamos a gentileza de... Nós acompanhamos ao vivo a transmissão de cargo de ministro das Comunicações. O deputado federal André Figueiredo assumiu a pasta no lugar de Ricardo Berzuini, que vai comandar a secretaria de governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto